E galerinha beleza boa noite diário de bordo de um caminhoneiro estamos aqui em Cannes na França onde fazem o festival de Cannes aos iates ali amanhã cedo vou filmar mais mostrar para vocês também numa pracinha aqui ó sentou até ó tá dando uma descansada aí agora chegando agora pouco aí tá mandando porque vamos jantar ali o hotel Rodson tem uma pracinha bem chique bacanizada aqui também vou filmar vocês negócio de Cannes ali e aqui onde é feito esse festival de filmes né o pessoal de Cannes aqui é tudo os iates que aí ó os iates luxuosos aí ó é muito legal hein também do lado aqui da parte mais nova aqui isso aqui é mais bonito que Miami gente olha o tamanho dos iates ali ó amanhã cedo vai dar de ver bem legal hein e agora vamos lá jantar um pouquinho comer um fruto do mar e ficar bonito aqui é ruim de não ir né aproveitar um pouco o lugar aqui ó legal bacana praça bonita aqui ó umas palmeiras muito bonito aqui ó lugar e tem um aqui ó aqui ó umas estátuas aqui na frente aqui ó um lugar maravilhoso hein amanhã cedo vou filmar mais aí para mostrar para vocês aí que bonito aqui ó muito bacana adiante e aqui dela tem umas homenagem aqui ó... alguns gerares Sociedades num geral пуdo na praça é o hotel ó Interessante de focar lá, bate som, ó, homenagem ao general, ao marechal, aqui ao coronel, tem mais uma, tem mais uma menina, tem uma bela praça, ali tem os yachts luxuosos, muito bonito ali, amanhecido, vamos ver se filmamos os yachts por aí, beleza, aqui é o porto de Cannes, olha só o tamanho dos yachts, filmar meio discretamente ali, na frente do hotel ali, o hotel, lá dentro eles não deixam filmar não, muito discreto, muito legal, olha o tamanho dos yachts aqui, só yachts de luxo, aqui é pequenininho, mas olha lá, tem restaurante aqui, muito legal, tomamos um calçadão aqui, muito dignito, da ancorada aqui, a cara da riqueira, muito chique, amanhã cedo vou passar, dar uma passadinha aqui, pra ver, olha como é que é o negócio, tem uma mola ali, ó, muito bonito, lindo, 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 tem mais um aqui, ó, dentro tá tendo um, o pessoal tá ali dentro, tem uma área de balada, barzinho, música ao vivo, muito legal, olha o tamanho aí, ó, na música, tá bonito, hein, serviço de bar lá dentro, fica mais lindo que o outro, hein, o yachts, ó, tá com uma loira gorda lá dentro, olha o caminhãozão ali, ó, passa bem aqui no Cannes, ó, passa muito caminho aqui, já passou um Scania, passou um FH, passou um Iveco, muito bacana, e tem mais, os barcos, esse aqui tá pra vender, ó, bora comprar? Muito legal, ó, só as viatão, chique, né, vamos ali, agora não, naquele restaurante ali, ó, vou comer o fruto do mar ali, beleza, galera, já voltamos, e aí pessoal, beleza, beleza, pra noite, pra noite, sabado, noite, estamos aqui na cidade de Cannes, na França, exatamente, onde faz o festival de Cannes, amanhã é um passar de dia aí, de noite não fica muito boa, assim, a filmagem, mas é espetacular, só pra você dar uma olhadinha mais ou menos como que é a parte de noite, a gente é a parte mais tranquila, a gente tava lá embaixo, perto do porto, lá embaixo é mais agitadinho um pouco, hoje é tarde, já são praticamente de uma e meia-noite e quarenta, meia-noite e meia, quase meia-noite e meia, já tá tudo meio de boa aqui, tem ainda bastante pub aberto lá pra baixo, e também tem uns lugares aí que fica 24 horas aberto ali, né, mas é bem bacana, passamos lá na frente do palácio, onde faz o festival de Cannes, né, amanhã eu quero ver se passo lá pra filmar, que é o, como se diz, né, é o master da cidade, conhecido por isso, agora, saímos de Cannes, vamos pra La Cannes, uma coisa assim, olha lá na placa, beleza galerinha, só pra filmar um pedacinho aqui, a cidade de Cannes na França, pertinho de Mônaco aqui, de Antibes, e amanhã vamos ver se vamos lá em Grasse, também ó, La Cannes, La Cannes, La Cannes, Pachubile, muito bonita a cidade, coisa de rico. Depois de quatrocentos metros, mantenha-se à esquerda, depois chassa a curva à esquerda. Mais bonito que o Baiano, hein, só nata, só ouro. Valeu galera, boa noite. Ah, beleza, boa noite, já anoiteceu aqui em Nice, na França, agora vamos procurar um restaurantezinho pra fazer mais um lanchinho ali, mostrando um pouco aqui da parte do porto, tem alguns iates aqui, ó, muito bacana, hein. Aqui é uma área de restaurantes, e eu vou... vou jantar ali, legal? Próximo passeio, vamos pegar um cruzeiro pra ilha de Corsa, vai ser muito massa. Olha, muito legal, hein. Olha um dos iates aí, chique, bacanizado, hein. Bora lá, vamos comer então. Fui, valeu galera. Aí galera, beleza, vamos... vamos jantar aqui, ó, o restaurante de Ana de Nice. Já escolhi o prato aqui, ó, pra cagar. Vou mostrar um pouquinho pra vocês verem aqui, ó. Tá tudo ao contrário, né? Vou virar a câmera pra filmar pra vocês. Vamos mostrar aqui o que que eu vou comer. É um restaurante de Ana, aqui, um Nice. Beleza, vamos lá, vamos jantar. Aqui, eu já escolhi, ó, o entrecôte. Entrecôte. É uma carne assada. Um restaurante muito bacana. Aqui, In Nice, na França. Legal, né? Sobrando nós, hein. Aí a preparação da mesa, vai lá pra ter umas coisas indianas aqui do meu lado, antigo, ó. Olha aí, janela, tudo dentro. E lá fora tá os... Os iates, lá, ó. O cara tá aqui dentro, hein. Fica organizado, é nóis. Bora lá.